A paz, irmãs. Vamos trazer à memória tudo o que aprendemos nesses meses? A nossa pastora teve sensibilidade, deixou ser usada pelo Espírito Santo para que nós aprendêssemos como ser uma mulher virtuosa de azê. A característica quer dizer um traço ou uma propriedade. Muitas irmãs tiveram traços memoriais de pessoas que passaram pela vida delas ou que elas gostariam de ser, outras propriedades daquilo que elas são ou vivenciaram dentro da tua palavra. E a pastora, por ter acreditado em algumas que trouxeram as ministrações e acreditado naquelas que também foram ouvintes. Foram ouvintes talvez por falta de possibilidade ou oportunidade Mas eu creio que o Senhor as usará na próxima para falar Vamos relembrar? Cada palavra, cada irmã que trouxe a palavra Armabilidade, amável, admirável, amizade ou ter uma amiga Foi a irmã Ana e a irmã Melissa Bondosa, beignidade Foi a Vânia Priscila Companheira, confiante, competente ou caprichosa Foi a Clarice e a Cida Santos Dedicada, decisão A Dê e a Daiane Exemplar e excelente Luciene e a irmã Lúcia Fiel Rosiane Gratidão Cida Sales Honesta, humilde A Cícera Inspiração Solange Cordeiro Jovem Diana Líder Ieda Nobreza Noemi O notável Neide Lima Bernadette E Nayara Marcante Ou melhor em tudo que faz A irmã Monique Ouvinte Obediente Observadora Ousada A Bernadette E a Laiane Prudência Ou prudente A Lena E a Paloma Querida A irmã Cristina Silvina Resiliente Rosana Bispo Susana Aquela que tem fé em Deus E a Sara Uma fé surreal Ângela Evangelista E a Renata Temente a Deus Como Ana Ou Tranquila Tereza Cristina E a Beatriz Ungida Falou sobre a nossa pastora Foi a irmã Melissa Virtuosa Aparecida Os Dez Mandamentos A nossa pastora falou Os Dez Mandamentos De uma Mulher De A a Z U Única A irmã E de Cleia E V Virtuosa Dentro de nós Transformando Por ser Vitoriosa Ou vencedora Foi a Vânia E seja você Zelosa Ou uma Mulher de Zelo Foi a irmã Fabiana E me faz lembrar João 3 16 Vai dizer Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho unigênito Para todo Que aquele Que nele crer Não pereça Mas tenha A vida eterna A vida eterna Vai dizer E me faz Trazer a memória O início Gênesis Primeiro Um princípio Que o Deus Os céus E a terra A terra Era sem forma E vazia O Espírito Santo De Deus Bairava Sobre a face Das águas Foi um ágia De Deus O ágia É a palavra De Deus E tudo Que não era Começou a ser Basta uma palavra Sobre a tua vida E tudo será Deus torna A existência As coisas Que não são E faz E faz Com que elas sejam O ágia De Deus Em nossas vidas É uma palavra Sobre nós O princípio De tudo É ter uma palavra Sobre mim E sobre você Volte ao início De cada administração Cada palavra Declarada Sobre a sua vida E seja Você O que Deus Determina Que você será Virtuosa De A a Z Parece impossível Não é impossível Com a palavra De Deus Sobre a sua vida Tudo será possível Haja Virtude Em você Se eu Disser pra você Que eu não sei Falar sobre a Bíblia Que eu tenho medo E me falta Palavras Muitas das vezes Então o que aconteceu Então Será que foi Um ágia de Deus Em minha vida Através de um sentimento De me tornar Uma mulher De palavra Uma mulher Conhecedora Da palavra De Deus O que aconteceu Que eu não fiquei Só admirando Ou querendo ser Foi um ágia De Deus Na minha vida E eu acreditei Neste ágia Que diz Tudo posso Naquele Que me fortalece O ágia É a palavra De Deus Ore Busque conhecimento E veja Como outras Pessoas Têm essa virtude Se faça Anotar Essa virtude Reflita Sobre Essa virtude Que essa pessoa Tem E o Senhor Ele tudo fará Em sua vida É a palavra De Deus Sobre você E eu declaro Sobre a sua vida Mulher Da comunidade Renovação Mulher Ouvinte Você É Virtuosa De A A Z Vamos orar Muito obrigado Meu Senhor Pela vida Da nossa pastora Que o Senhor Usou Com a palavra Ministrada Sobre nós Quando Deus A deixou Falar sobre As nossas vidas Nós aprendemos Senhor Como nos tornar Uma mulher Virtuosa De A A Z Ela acreditou Em algumas De nós Com suas Mensagens Outras Sendo Ouvintes Obrigada Senhor Mais uma Vez Porque A nossa Pastora Ela plantou Em nossos Corações E agora Nós iremos Regar E no tempo Certo Nascerá Uma mulher Virtuosa De A A Z Aquela mulher Que espera No Senhor Em provérbios Vai dizer Meu Pai Mulher Virtuosa Quem a achará O seu valor Excede A de Rubens Que cada Mulher Seja Todos Os dias Constante Na obra Que faz E que ela Faça Exalar Os seus Valores Senhor Virtude Jamais Encontrada Em outras Pessoas Essas Mulheres Se tornem Encontradas Por ti Para que Tudo Que há em nós Bendiga o teu Santo nome Que a minha Vida Possa ser Para honra E glória Do teu Nome Tudo Tudo Que há em nós Bendiga o teu Santo nome Faz No Senhor Sermos Virtuosa De A Z Tudo Vem do Princípio E é na base Da tua Palavra Na base Do seu Age Em nossa Vida Nós Seremos Já somos Principalmente Aquelas Que não Se acham Ou Acreditam Não ser Elas Têm A propriedade Da tua Palavra Elas São Amadas Do Senhor E amada É do Princípio Porque foi Desde Da criação O Senhor Já nos Formou Com um Propósito E o Propósito É este Para Engrandecer O teu Nome Então Seremos Somos Virtuosas De A Z Obrigado Senhor Obrigado Senhor Amém